E o presidente da Juventude para a Democracia apela a uma participação ativa de jovens na atividade política para o reforço e consolidação da democracia e destaca o esforço desta organização política na mobilização de iniciativas em colaboração com o governo a fim da juventude dispor de melhoras condições e oportunidades de vida. Vander Gomes fez estas considerações em São Miguel, município escolhido pela JPD para comemorar o dia 13 de janeiro. Dia da Liberdade e da Democracia diz muita coisa, diz o presidente da Juventude para a Democracia Vander Gomes, que em Carreta de São Miguel aproveita a ocasião para apelar a que a juventude se envolva mais nas questões do país, isto é, sublinha a necessidade de mais participação de jovens na política e a atual direção após tomada de posse. Têm trabalhado neste propósito a Segura. A atual direção assumi funções há cerca de cinco meses e não estabeleci como prioridade ser o porta-voz da juventude cabo-verdiana. Não tem história de lançar vários reptos ao governo, nomeadamente em matérias que têm a ver com o emprego, com a formação profissional e com a habitação. Que áreas é que têm um impacto direto na vida de cada jovem. Não lançar há pouco tempo um repto ao governo, redução de burocracias no acesso a concurso público, porque não te perceber que as jovens me testem-se em igualdade de condições para ceder a concursos públicos. Declaração do presidente da JPD no centro paroquial. Declaria a direção Miguel, município que recebe ato central para a JPD celebrar o 13 de janeiro. A atual direção escolhe descentralizar atividades ditas nacionais. A gente só Miguel agora recebeu as eventos de licença e não quer levar outros eventos também para outros pontos do país. No início de 2023 está a comemorar um dia o marco histórico, que a juventude cabo-verdiana teve um papel fundamental no marco. Foi a juventude que liderou o processo de independência. Face à promessa de cumprimento e assunção de responsabilidades assumidas pelas figuras que deram contributos decisivos para a democracia, Vandergumes desafiou os jovens a seguirem o mesmo caminho. E no que crê para a geração ali também põe em perigo o que é que é o trabalho feito para as pessoas do passado, nomeadamente no jurador ali José António dos Reis e outras pessoas históricas que dá-se contribuição para hoje não ter um país livre e democrático. Liberdade e democracia é que os principais, é que os dois pilares fundamentais da República de Cabo Verde está a sentar. Pilares fundamentais da República Centro, no primado da lei, tendo os jovens a desempenharem um papel ativo no desenvolvimento do país, declara Vandergumes, que além disso incita os jovens a não se deixar submeter a funções que não correspondem ao seu desejo de profissão.